Música A publicidade e o patrocínio de empresas de apostas em modalidades desportivas podem ser proibidos no estado do Rio. Esse foi um dos projetos analisados pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. De acordo com o autor do projeto, o deputado Rodrigo Amorim, o objetivo é desestimular a prática das chamadas bets e dos jogos online, que movimentam bilhões de reais em todo o mundo. Além de prejuízos para a economia, os jogos de azar afetam também a saúde mental da população. O texto recebeu parecer pela constitucionalidade. São inúmeros casos de pessoas viciadas em jogo. E aí eu não estou aqui abordando a discussão da liberação ou não do jogo. O fato é que a partir do momento que as bets estão funcionando e há pessoas viciadas, é necessária uma intervenção, pelo menos para regular a forma dessas apostas. Então, essa é a primeira medida a ser enfrentada. A segunda grande medida. A gente tem uma evasão de recursos do estado e da cidade do Rio de Janeiro. Conforme noticiado pela grande imprensa, dois bilhões de reais o Rio de Janeiro perde da economia. E como perde? As pessoas ganham o dinheiro através do seu trabalho, da sua aposentadoria no Rio de Janeiro. E a partir do momento que apostam em empresas que muitas vezes não estão sediadas no Rio, mas em outros estados e até mesmo no exterior, esse dinheiro acaba indo para fora do Rio. Então, como medida de desestímulo, é fundamental. O projeto hoje, aprovado por unanimidade na CCJ, vai a plenário, para que a gente possa modular e regulamentar propagandas, sobretudo em ambientes esportivos, desses sites de aposta no estado do Rio de Janeiro. Outro projeto aprovado pela CCJ trata do armazenamento e da conservação de medicamentos nos estabelecimentos farmacêuticos, criando também uma campanha de conscientização voltada aos consumidores. Como justificativa, o deputado Vinícius Cozolino explica que a iniciativa surgiu a partir de uma observação feita pela avó sobre a qualidade e eficácia dos medicamentos. Muitas pessoas não sabem que se armazenarem medicamentos em lugares úmidos ou onde recebam muito calor, esses medicamentos serão estragados e não produzirão o efeito adequado para o tratamento. E é uma medida para que a saúde dessas pessoas seja resguardada. Foi a minha avó que percebeu que os medicamentos estavam amolecendo com muita facilidade, provavelmente devido ao calor e também esfarelando. Então procurei a opinião de especialistas, de farmacêuticos, de entidades de classe e confirmei que isso poderia acontecer. Conversei também com comerciantes, donos de farmácia e resolvi apresentar esse projeto. Também foi aprovado parecer favorável ao projeto do deputado Carlos Mink, que institui o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. A proposta é de novembro de 2023 e, segundo o parlamentar, se torna ainda mais urgente devido aos graves incidentes que ocorreram no Estado nas últimas semanas. A gente apresentou a lei ainda no ano passado, antes dessa nova onda de incêndios. Fizemos uma grande audiência pública. Estava lá a Defesa Civil, Bombeiros, INEA, IBAMA, até um coronel da Defesa Civil Nacional participou online. O projeto entrou em pauta, recebeu várias emendas, algumas foram nossas, para introduzir no projeto as sugestões que foram feitas na própria audiência, pelos brigadistas, pelo INEA, pelos bombeiros. E agora, em tempo recorde, porque assim a realidade impõe, a CCJ deu parecer favorável às emendas, que nós próprios apresentamos produto da audiência. Então, agora vamos pedir urgência, porque já passou do tempo de ter um combate integrado, preventivo, incorporando os brigadistas. É essencial.